Eu recebi um convite, eu recebi um convite, do carvalho meu amigo Do carvalho meu amigo, do que ele foi o baixinho, do que queria fugir comigo Tu dirás isso é verdade, tu dirás isso é verdade, do português bom cidadão O português bom cidadão, ao convite que me desfizeste, eu digo logo que não Não tenho a minha opinião, não tenho a minha opinião Que ainda estou sobre a terra, melhor a minha menina Que sou dor de boa tempera, se pudesse fugir contigo Minha celeste queimadera Passava contigo a Paris, se a casa não fosses comigo Passava contigo a Paris, mas se antes de lá chegar Olhe para o que o carvalho diz No carro que nos roubaste, já te ia sentir feliz E ao carvalho quem me diz E ao carvalho quem me diz Não perdi a esperança Não perdi a esperança Que queria fugir comigo Lá para as terras de França Que queria parar o carro Que queria parar o carro No meio de uma costeira No meio de uma costeira Pois que queria brincar Que fosse esta cantadeira Está descoberta a brincadeira Está descoberta a brincadeira Minha vida está detalhada Por isso tu vais comigo De noite ou de madrugada Diz-me a hora que arrancamos Porque a mim não me falha nada Chegamos lá e hospedámonos Chegamos lá e hospedámonos No restaurante de qualidade O minha amiga sabe-nos bem Que eu para ti não tenho maldade De noite dormirmos os dois De dia cantámos o desafio Arranjámos dinheiro para cober Que eu da fome não desconfio Estou comigo não vais Olha estou comigo não vais Não vivas em desespero Não vivas em desespero Que para-me o acompanhante Mas sabes bem que não te quero Se fosse contigo a Paris Se fosse contigo a Paris Escuta aí meu grande homem Escuta aí meu grande homem Se eu me basto fraqueza E eu bem morria de fome Porque punha-te a tocar Oh carvalho é tropone Quando for outro não dorme Quando for outro não dorme Olha para o que estás a fazer Se não podes ir dormir Isto é trabalhar para aquecer Minha soleste da barca O que tu faz por te cortar bem Toco aquilo que tu quiseres Olhar onde te souber bem Tudo me impedes por boca O carvalho dá tudo que tem E agora minha menina De pagar vamos acertar Ao sair desta editora Vamos no bilhete comprar Porque amanhã pode ser tarde Posso oportunidade o estragar E eu não posso aceitar E eu não posso aceitar Que isso não ficava-me mal Que isso não ficava-me mal Porque eu adoro a minha terra Porque eu nasci em Porto Porque eu nasci Tu se tens muitas notas de mil Se tu tens muita riqueza E muitas notas de mil E muitas notas de mil Porque para a França já não é linho Mas é linho para o Brasil E é um país tropical Porque dizem que o Brasil Que é um país tropical Que é um país tropical Diz que vai lá mais calor Tu até te sentias mal E a lutar debaixo d'água O homem ficava-me mal Não me vai voar a male Não me vai voar a male Rei morto guerra vencida No Brasil eu também gostava Estar mesmo a bolir da frida Olha o dinheiro chega bem Tomar cá a hora de partida Que eu não me importo a minha amiga Que eu não me importo a minha amiga De atravesar o oceano Só como a viagem é mais longe Vamos ter que lá estar um ano E o que mais me confunde É que tu estás à minha beira Estar abraçado em ti Ali por a praia inteira E ter que estar a pavar Esta e até lua brasileira Não penso da mesma maneira Não penso da mesma maneira Que o cabalho é cavalheiro Olha que eu sou reguila E papava-te o dinheiro E deixava-te sozinho E iria com o brasileiro Mas agora vamos parar Mas agora vamos parar E a minha voz se levanta Hoje sinto-me cansada Que rouquinha de garganta A minha voz se levanta A minha voz se levanta Vou-vos dizer mil vezes Digo adeus aos brasileiros Dou parabéns aos portugueses Que por duas estes asneiras Mas eu hei de voltar mais bem